Senta aqui pra gente conversar. A irmã vai conversar com você sério hoje, tá bom? Tá. Posso falar? Pode. Tá chegando final de ano. Isso, final de ano. A gente tá em 2021. É. Aí a gente vai pra 2022. Isso, 2022. Aí tem um problema. A irmã tá triste. Tô triste? Tô muito triste. Sabe por quê? A gente vai ter que se afastar um pouco. Quanto a pouco? Vai. Eu acho que a gente não vai se ver por sete dias. E agora? Você vai sentir saudade da irmã? Vou. Vai? Tem certeza? Certeza. A irmã vai morrer de saudade de você. Vai se morrer? Isso. A irmã vai ficar com muita saudade de você. Morte de saudade? Vai. A irmã vai viajar. Lá. A irmã vai estar lá, ó. Bem longe. Bem longe. Isso. A irmã vai viajar, assim, bem longe de você. Bem longe. Isso. Isso. Mas você vai sentir saudade mesmo? Não. Não vai sentir saudade. Não. Ah, que susto. Você tem certeza que você vai sentir saudade? Gente, você não abraçou, meu Deus. A irmã chora, ó. A irmã chora. A irmã chora. Chora? Uhum. Você ama, irmã? Amo. Muito? Desse tamanho? Mas, ó. Não vamos ficar triste, tá bom? Tá. Sabe por quê, gente? Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito emocionada. É que, assim, eu não gosto de ficar nem quatro dias longe dela. Eu morro de saudade. A gente vai fazer uma brincadeira, tá? Agora, pessoal. Brincadeira? É, porque... Bom, sabe o que a gente vai fazer agora? Hã? Pra gente mostrar pra eles? A gente vai brincar. Sabe aquele brinquedo que o Papai Noel deu? Sabe? Aquela piscina, aquela casa com piscina? Tá. Vamos colocar água pra gente brincar? Vamos. Pra neném nadar na água? Vamos. Vamos? Vamos. Mas onde que tá? Mostra pra mim. Cadê? Onde que tá? Olha lá. Cadê chover? Tá aqui. Olha só, gente. Então, vamos colocar aqui dentro as coisas pra gente levar tudo lá na piscina. Pra gente poder encher de água, hein? Vamos levar? Ó. Vamos. Vamos lá, então. Vamos indo pra piscina. Porque a gente vai encher de água aqui. Estamos aqui, hein? Minha irmã, de novo. O vídeo de hoje vai ficar pan... Pan... Caraca. Se você for novo aqui, já vai se inscrevendo e se deixando muito like, tá bom? Porque a gente já deu a notícia, mas agora a gente vai brincar. O que que você quer? Quer colocar água em tudo? Quer colocar água em tudo? Ó, você sabe, né? Que ó, tem esse escorregador aqui atrás, ó. Que vai aqui e ele desce na piscina. Nossa! Mas essa piscina... Olha isso! Tem um computador aqui dentro. Roupa! Olha o tamanho dessa bolsa, gente. E esse vestido, ó. Tá tudo aqui. Pronto! Agora a casa está vazia. Quer dizer... A bonequinha. Segura ela, porque ela vai nadar, hein? Tá. Ó, vamos tirar um monte de coisa que tá aqui dentro. Acho que acabou agora. Acabou. Laira, vamos arrumar primeiro as coisas? Por exemplo, aqui é a casa dela, porém, ela precisa de um quarto. O quarto dela vai ser aqui, ó. Mas daí a gente vai pôr água aí, tá? Tá. Ó, ó, tá. Ficou legal, gente? Quartinho? Tá, tá bom. Aqui são as roupas dela. Vamos lá, então? Vamos. Pôr água? Vamos. É, eu vou encher a piscina aqui de água, ó. A piscina. Onde tá? Aqui, Laira. Ó. O copo de água já tá aqui. Vamos encher a piscina, ó. Uau! Você viu? Você quer colocar aqui em cima também? Mas eu acho que aqui em cima não tem como colocar água, gente. Ó, vamos ver. Tem! Olha, gente, enchendo. Ai! Tá vazando. Tá caindo na casa inteira, meu Deus. Não foi uma boa ideia. Que burro. Peraí. E agora, Laira? Hã? Olha o que a gente fez. Meu Deus. Nossa, agora a casa da neném tá cheia de goteira. E agora, gente? Te vira. Deixa eu pôr aqui, ó. Tentar arrancar essa água. Tentar arrancar a piscina. Olha lá a piscina. Nossa, não foi uma boa ideia. Peraí. Vamos limpar isso daí. Meu Deus. Olha o que a gente fez. Quer dizer? Não foi a gente que fez. Foi eu que fiz. Ah, olha lá. Foi até no quarto dela. Meu Deus. Nossa, meu Deus. Olha o que aconteceu. Olha, eu também. Nossa. A irmã que fez isso. Pronto. Já resolvi. Gente, já sabemos que não pode pôr água aqui. Quer molhar ela? Tem um pouquinho de água, vai. Olha, que gostoso. Ela tá tomando banho. Né? Água. Ih, só água no cabelo. Deixa a irmã fazer um negócio agora. Ó, gente. Ela vai entrar na casinha. Vai vir aqui por trás. Ó. E vai escorregar no escorregador. Que gostoso. Arroba o cabelo. Isso. Lava o cabelo dela. Nossa, que gostoso. Tem água. Tem água. Bastante água, né? Olha, ela ama mexer com água, né? Ó, tá assim. É, molha o escorregador. Ó, gente. Vamos jogar um pouquinho de água nesse escorregador. Ai, nossa. De novo. Eita, nós. Quanta água. Ela não vai escorregar? Não. Sabe fazer? Põe ela aqui, ó, pra escorregar no escorregador. Pra ela cair na piscina. Olha lá. Ó. Caiu na piscina. Que lindo, hein? Quer tirar relógio? Quer tirar relógio? Sim. Você consegue? Eita. Só não pode molhar o relógio, tá? É, já até sei o que ela quer fazer. Olha que legal. Ó, Laira. Vamos atacar essa bonequinha pra ela nadar na piscina? Aquela lá, ó. Vamos ver se ela sabe nadar lá mesmo? Vamos colocar ela lá? Então vamos. Quero só ver se ela sabe nadar. Vamos ver se ela sabe nadar mesmo. Socorro! Olha, gente, ela tá se afogando. Laira, olha lá. Ela foi no fundo. Gente, e agora pra gente salvar ela? Como que a gente vai salvar? Como? Esse. Qual? Pega lá, então. Misericórdia! Você consegue? Não. Não? Não. Ó, a irmã vai te ajudar, ó. Vai. Cuidado. Pode soltar. Puxa, puxa. Olha lá, gente. Olha lá. Salvou. Era pra colocar devagar o neném pra saber nadar. Mas ela resolveu jogar de uma vez e acabou se afogando. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Pan. Pancada. Fui. 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 Fui.